Olá, sejam bem-vindos hoje ao Clodano.life E no vídeo de hoje vou falar mais um pouquinho sobre morar na praia Falando mais um pouquinho sobre o dia-a-dia E dando algumas dicas aí pros turistas Porque a gente tá passando por esse feriado agora de carnaval Então, dar algumas dicas bem legais também E falar um pouquinho, tirar uma dúvida sobre uma pergunta Que a Dani, nossa apoiadora, fez lá no nosso grupo do Apoia-se Se você tem vontade de morar na praia Tenho o sonho de participar aí desse grupo maravilhoso Que vai ajudar você a encontrar o seu caminho aqui até o litoral norte de São Paulo É só você clicar aqui na descrição, tem o nosso link E se você quiser fazer parte aqui do Seja Membro É só você clicar aqui no botão Pra quem ainda não conhece o canal Meu nome é Alessandra Eu moro aqui no litoral norte de São Paulo Na cidade de São Sebastião Há cinco anos Meus dois filhos nasceram aqui E o terceiro que tá na barriga também vai nascer aqui Os três então são caiçaras Aí vão nascer aqui no litoral norte de São Paulo Sejam muito bem-vindos Já se inscrevam no canal E nesse canal a gente fala sobre morar na praia Sobre como é esse estilo de vida A gente fala sobre maternidade A gente tira dúvidas A gente ajuda as pessoas que têm o mesmo sonho de morar na praia E fazer muitas outras coisas aqui Que se eu for descrever dá muito trabalho E é isso, então já se inscreve aqui no canal Já acompanha a gente Assiste outros vídeos E vamos lá Uma das coisas que o pessoal sempre me pergunta É em relação ao mercado A preços A feira A como que funciona essa questão Da disponibilidade do alimento Aqui no litoral Se é normal Se é como qualquer outra cidade do Brasil Como que funciona Quais são as diferenças E muita gente tem perguntado pra mim Principalmente recém-chegados Sim, nós ajudamos pessoas que querem morar aqui E alguns desses recém-chegados Perceberam que tem alguns probleminhas Em relação ao que, gente? Em relação à comida E eu vou explicar um pouquinho pra vocês O porquê isso acontece, tá? E quais são os problemas Então vamos lá A Dani perguntou Falou sobre essa questão De ela ser vegetariana Ser vegana e tal Como é que funciona Muitas pessoas também perguntam Pelo fato de não comerem glúten Como eu também não como Então muita gente pergunta Ale, é fácil achar os produtos aí? Você encontra com facilidade? Ah, eu sou alérgica Eu não como lactose Será que é fácil encontrar? Como é que é a qualidade e tudo mais Então o pessoal sempre pergunta, tá? Então eu vou responder essas dúvidas aqui Bom, primeira coisa É que São Sebastião, gente Quase não tem feiras livres Pelo menos quem mora em São Paulo Ou grandes cidades Que tem aquelas feiras gigantes De um lado ao outro De uma rua comprida E que você vai lá E tem 300 barracas Aqui não é assim, tá? A maioria das pessoas compram em mercado Ou compram de alguns fornecedores Tem alguns hardfoods bem pequenininhos Que as pessoas compram Mas fora isso, gente É isso, tá? Não tem feira Tem duas feirinhas pequenas Na região central de São Sebastião E é muito pequenininha Tem a barraca de pastel Uma de tempero E uma que tem tudo Tipo fruta Legume Pequena Então não tem muita coisa, sabe? Então a maioria do pessoal compra no mercado Tá bom? Não se compra muito assim Em feira livre Pessoas que gostam Principalmente de ter uma alimentação Mais saudável E tudo mais, tá? Então tem algumas pessoas também Que entregam na cidade Então, inclusive Eu faço parte de um desses grupos Que é do sítio Garrafão Eu vou deixar o link aqui Do perfil deles Lá do Instagram E eles entregam aqui em São Sebastião também Eles passam uma listagem Tudo E eles entregam E fazem a entrega na sua casa É muito legal também Mas é assim mais ou menos Que funciona Essa questão da disponibilidade, tá? Agora vamos lá da qualidade Depende, gente Por quê? Principalmente no período do verão É muito quente E aqui é muito úmido Por exemplo Eu tô aqui na beira do mar E minhas mãos estão todas grudadas Apesar de estar ventando E se a gente começa a ficar grudado Com essa mariseca, com essa umidade Então é muita umidade Então isso também prejudica as frutas Então, por exemplo Tudo que a gente compra lá em casa A gente põe na geladeira Praticamente Porque se você deixar fora da geladeira Ela se estraga muito rápido Muito rápido mesmo Então, o que acontece às vezes É que nos mercados Não fica aquela refrigeração adequada Pra temperatura E pra umidade que a gente tem aqui no litoral E o que acaba acontecendo É que as coisas estragam Ou não ficam com uma qualidade tão boa Não fica aquela fruta bonita Não fica aquela fruta, sabe? Que você olha e fala Nossa, que fruta legal Então as coisas, infelizmente Aqui se estragam muito fácil Se não estão refrigeradas Então o ideal é sempre estar refrigerado Outra coisa que perguntaram também Foi sobre a carne Tipo, tem carne boa Não tem carne boa Como funciona essa questão Da disponibilidade de carne Frango e tudo mais Peixes também Então vamos lá Peixe, gente Você vai achar em qualquer peixaria aqui Os peixes que são daquele momento De pesca Você vai encontrar pesco Se você não for aquele momento Se for um momento Daquele tipo de peixe Não ser pescado Então você vai encontrar congelado Mas assim Sempre muito fresco Sempre muito gostoso Dá pra comer tranquilo Em relação a carne Em relação a frango Às vezes pode acontecer De vir estragado Por quê? Por causa do calor E da temperatura Se essa carne Ou esse frango Não foi armazenado De maneira correta Vai ficar estragada E aí você vai levar a carne Pra casa estragada Se isso acontecer, gente É só trocar Leva lá na sua Fala, tava estragado E troca Eles trocam, tá? Se você quiser evitar Ter que voltar O ideal é você Dar uma rasgadinha ali no saco Dar uma cheirada E ver se tá tudo ok Com o seu produto Pra ver se não tem nenhum problema Então eu já tô partindo Até pra parte das dicas, né? Então essa é uma das dicas Ficar de ouro na carne Que você compra De preferência Eu sei que o pessoal Às vezes não gosta Porque fala que pesa mais E tal Mas de preferência Você comprar meio congelado até Porque é mais garantido Que vai estar tudo ok Que não vai ter nenhum problema Que tá estragado Ou coisa do tipo Então um lugar Que a gente gosta de comprar Essa parte de frango Fígado Essas outras coisas assim A gente gosta de comprar muito No chibata mesmo No supermercado chibata Nunca veio estragado Você vê que tá tudo Sempre muito bem armazenado Então eu gosto bastante De comprar no chibata E carne A gente gosta bastante De comprar no litoral Laticínios Que fica na rua Da Igreja Matriz Em São Sebastião Vou colocar aqui o endereço Pra vocês E lá é um lugar Muito legal pra comprar Carne A gente sempre comprou lá A carne é muito boa Sempre muito Sempre fomos muito bem atendidos Então são esses dois lugares Que eu recomendo Os lugares A gente já comprou E acabou a carne Estragada O pão de açúcar A qualidade da carne É maravilhosa também Mas também o preço Comparado com os outros É o dobro do valor Então tem que ver O que realmente Compensa ou não Pra você Em relação às frutas O ideal É ir no mercado Bem cedinho O ideal É você perguntar No mercado Pro gerente Perguntar assim Qual é o dia Que chega a fruta nova Que dia Que é o dia De fornecimento De vocês Porque geralmente O gerente fala Chega de terça-feira Chega de quarta-feira Chega de quinta-feira Então o ideal É você ir nesse dia Comprar E bem cedo Porque geralmente As frutas estão frescas A salada Tá fresca Tá tudo muito fresco E você consegue Comprar as coisas Com mais qualidade Se você deixa Já pra ir no fim do dia Já tá tudo Meio murcho O calor Acaba estragando Muita coisa Outra dica também É quando você for Comprar por exemplo Principalmente banana Você sempre Comprar mais verde Mesmo Nossa você não vai Comprar banana verde Sim gente Porque na verdade Ela engana Ela só está verde Por fora Mas quando você Abre ela Ela já está madura E já está boa Pra comer E se você compra Já madura Quando chega em casa Às vezes por dentro Ela já está Muito madura Já está naquele ponto De fazer bolo De fazer outras coisas Não de comer mais Sabe? Só comer Então esse é um ponto Que eu sempre falo Para o pessoal Vai comprar banana Comprar verde Porque no dia seguinte Ela já está Mesmo que ela não seja Boa pra comer hoje Amanhã ela já está Madurida e maravilhosa Então é muito rápido O amadurecimento De tudo De fruta De comida Então tudo Mais que você puder Comprar verde É melhor E quando já estiver maduro Pôr na geladeira Porque com certeza Vai estragar Se você não cuidar Outra pergunta Que sempre me falam aqui É sobre uma área De trabalho Que é muito utilizada Eu acho que No mundo inteiro Que é de pedreiro Ajudante de pedreiro Pessoas que trabalham Com esses serviços gerais Eletricista E tudo mais E gente Sim É uma área Que sempre está fazendo De mão de obra Aqui na região É uma área Assim que É difícil encontrar Bons Trabalhadores No sentido de Horário De dia Às vezes a pessoa Aparece Às vezes A agenda Ele é bom A agenda está tão lotada Que você só vai conseguir Alguém assim Sei lá Para daqui Três meses Sabe Então é assim Um mercado de trabalho Sempre tem trabalho Com certeza Se você fizer um trabalho Muito bom E vai fazendo um cliente Fazendo outro Você sempre vai ter trabalho Então é uma coisa Que sempre funciona Acho que aqui Ou em qualquer lugar É um trabalho Que sempre funciona Muito Outro trabalho Que o pessoal Sempre pergunta Para mim também É em relação A área de limpeza De piscina Porque Ah, pô Aí é praia Será que vai ter Campo para mim Trabalhar Nessa parte De limpeza De piscina De jardim E sim Gente Aqui no litoral Norte de São Paulo Tem muita pousada Tem muito hotel A grande maioria deles Tem piscina Tem jardim Muitas casas Aqui também De veraneio Mansões Um casal enorme Tudo Tem jardim Tem piscina Então assim Gente A maioria Das casas Aqui Tem sim Essa necessidade A casa Mesmo que eu moro No momento É a gente mesmo Que faz Porque nós não temos Pagar não Tem que a gente Mesmo dar a cara Tá pra fazer Mas é uma casa Também que necessita Desse tipo de manutenção Então a maioria Das casas Aqui precisa sim Então é uma outra área Também Que se você fizer Um trabalho legal Souber né Divulgar seu trabalho Eu acredito que dê certo sim Porque é uma área Que sempre eu estou precisando Não tem jeito Sempre tem coisa disponível Pra trabalhar E por último E não menos importante Neste vídeo Vamos falar De uma coisa Muito importante Que é o trânsito Em São Sebastião Gente Não é porque é uma cidade Mais tranquila Que o trânsito Aqui não seja uma loucura Às vezes é sim É uma bagunça Sabe Tem muita Muitos probleminhas E eu vou falar Alguns alertas aqui Muito importantes Pra quem Tá vindo Que visitar E pra quem Acabou de chegar Gente Quem acabou de chegar Às vezes não sabe Não conhece Acaba comentando Alguns enganos Tá Mas eu vou explicar Mais ou menos aí Pra vocês Se vocês não terem dúvida E ajudar Quem tá chegando E quem é turista Também aqui na cidade A cidade A gente tá agora Passando pelo carnaval Tá tudo lotado Gente As praias estão lotadas Tá tudo lotado É trânsito É trânsito É trânsito É trânsito É trânsito O pessoal sabe Encheu mesmo Tá lotado E claro Que isso é muito bom Pra quem tá trabalhando Com a praia É bom pra tudo Mas gera alguns Transtornos pra cidade Porque é uma cidade Que não comporta Tanta gente Essa praia Que eu tô aqui Gente Ela tá vazia Ai o vento Na casa Ela tá vazia Mas por quê? Porque essa é uma praia Que ela está imprópria Pra banho É uma praia Mais pro pessoal passear É a praia do São Francisco Então aqui o pessoal É uma praia mais de barco É uma praia de pescador Não é uma praia comercial Que tem um monte de Por exemplo De cadeirinha Que tem Banquinha pra comer Não Tá? Então é uma praia Assim que fica vazia mesmo Porque não é uma praia Muito turística No sentido de ficar O dia todo Sabe? Comendo Tomar banho no mar Algumas pessoas gostam Ficam aqui mesmo Não estão nem aí Mas a grande maioria não Fica em outras praias A do Arrastão Por exemplo Estava lotada Lotada mesmo Você não conseguia Nem mais ver A linha do mar Lá Tudo cheia De gente Era muita gente Então é um período Que fica meio bagunçado Tá? E o trânsito também fica Não tem jeito Uma coisa que eu queria falar Em primeiro lugar Assim que o pessoal Às vezes eu acho Que não se toca disso É as câmeras A cidade de São Sebastião Tem um sistema De monitoramento E todo esse sistema De monitoramento Também multa Tá? As câmeras não servem Só pra monitorar Ou gravar não Pelas câmeras Eles multam O celular Cinto de segurança Virar no lugar errado Contramão Não deixar o pedestre Passar na faixa Então Principalmente na rua da praia Eu vejo um monte de gente Que a gente tá parado Dando sinal pra passar E a pessoa não para Você já tomou uma multa Porque a câmera pegou você Então em São Sebastião Não é só o marronzinho Como a gente conhece em São Paulo Aqui Os amarelinhos Não só é só eles que multam Não é só a polícia que multa As câmeras Os radares As câmeras também multam Então Anda bonitinho Faz tudo certinho Não é porque você tá de férias Que tem que tirar férias também Das regras Das leis do trânsito Porque se tira Com certeza você vai receber uma multa Tem gente que sempre fala pra mim Meu, não dá Toda vez que eu vou na tua casa Eu volto Eu chego uma multa pra mim Sempre dá alguma multinha Então Vocês já sabem Fica aí o alerta Outra coisa muito importante Principalmente na região central Gente Tudo que tá indo sentido Caraguatatuba Sentindo norte Na avenida Não pode parar o carro É proibido parar Não tem vaga Ali é ciclovia Eu vou pôr uma foto aqui pra vocês Não pode parar o carro nesse local É proibido Todas as câmeras estão apontadas ali Pegando o seu carro E você vai tomar multa Se você quer acessar algum lugar do outro lado É só você fazer o retorno Nas rotatórias Cada bairro praticamente aqui Tem uma ou duas rotatórias Faz o retorno Volta E acessa as ruas do bairro Pra você acessar onde você tá querendo ir Não vai parar ali Que você vai tomar multa E ainda pode causar um acidente Pode atrapalhar um ciclista Pode atropelar um ciclista Pode te dar muitos trabalhos Muitos problemas E quando é época assim De muitos turistas na cidade O pessoal acaba parando ali É proibido Não é só estacionar É proibido parar Então não faça isso Outra coisa que o pessoal faz bastante É fazer a conversão Na faixa A não ser no lugar que seja permitido E as linhas estejam tracejadas Gente Não pode É proibido Não pode virar assim Aqui tá na avenida Você tá indo no sentido Caraguatatuba Que é no sentido norte E os bairros ficam aqui No canto Você não pode entrar aqui E entrar Atravessar essa faixa aqui Que tá indo pro centro da cidade Não pode A não ser no lugar que esteja Sinalizado pra isso Os lugares pra virar Já estão sinalizados E determinados Se você virar Fora desses lugares Provavelmente você vai tomar uma multa Porque tem câmera se filmando E você vai tomar uma multa Então não faça isso Você também pode causar o que? Um acidente Pode prejudicar alguém Pode prejudicar a si mesmo Então não façam isso A não ser que se estiver sinalizado Vai até o próximo retorno E retorno E volta É assim que funciona aqui Mais ou menos a pista E vira um caos Porque a pessoa para bem no meio da pista Aonde ela não pode virar E tem os carros vindo aqui E ela fica aqui Segurando todo o trânsito Que tá atrás dela E não pode É proibido Não pode fazer isso Tá? Então fiquem atentos com o trânsito Vagas de idoso Vagas de deficiente Eles tão olhando Eles multam mesmo Então para certinho Olha a vaga onde você vai parar Nem que você tenha que parar mais longe Andando Pagar um funcionamento Às vezes é melhor do que você tomar a multa Com certeza é melhor Então fiquem de olho nessa parte do trânsito Não bebam Eles colocam bastante blitz Em relação a essa questão da bebida Eles se pegam mesmo também Então fica um alerta aí Para todo mundo que tá vindo se divertir Mas tem essa consciência A gente tem que se divertir Mais com responsabilidade E pensar que você pode causar um problema Até pra si Pra sua família Que tá ali reagindo Passeando Sei lá O carro cê é apreendido Pensou? Aí você toma uma multa Não sei quantos pontos na carteira Bobeira, né? Por uma falta de atenção Então é uma coisa assim Que é bem difícil Radar também, né? Eu tô falando isso, gente Porque às vezes até a gente Que mora aqui Segue tudo bonitinho Às vezes acaba cometendo Alguma desatenção E toma multa, né? Então imagina quem não conhece E não mora, né? Às vezes acha que pode parar E não pode Às vezes acha que não vai ter problema Estacionar Mas tem Então fica sempre de olho Nessa questão, gente Do estacionar, tá? E São Sebastião, gente Não tem Zona Azul Ilhabela também não Não tem Zona Azul Zona Azul tem em Caraguacatuba E em Ubatuba São Sebastião e Ilhabela Não tem Zona Azul Então você pode parar na rua Em qualquer uma das vagas determinadas, tá? Não tem Zona Azul O pessoal sempre pergunta Quanto é o Zona Azul? Ali, quanto é o Zona Azul? Então também dando esse alerta aí De que não tem Zona Azul, gente Parar na rua é gratuito, tá? E seguro também Graças a Deus, muito tranquilo Então é isso que eu queria passar nesse vídeo Queria mostrar um pouquinho aqui da praia Tá muito gostoso hoje Tá um vento maravilhoso Tá um dia incrível Esses dias de carnaval A gente não costuma sair assim Pra ir à praia Porque são dias muito lotados Cheios de gente Então a gente dá um, né? Um tempinho E aí quando vai todo mundo embora A gente volta aí pra praia de novo E é assim A vida de quem mora É um pouquinho diferente Então se você quer saber mais Sobre o litoral norte de São Paulo Vai se turistar por aqui Tem muitos vídeos, gente De praia De cachoeira Indica no hotel pra vocês E um monte de vídeo Entra nas nossas playlists aqui Assiste, ajuda o canal Compartilha Pede pra mãe Pro papagaio Pro periguito Pro paragaio É boa Pede pra todo mundo Se inscrever aqui no canal E é isso Um abraço Um beijo E tchau E tchau E tchau